Muito se fala sobre os cuidados que se deve ter para proteger a pele e os cabelos dos danos causados por fatores externos, tais como a exposição aos raios solares, ao vento ou ao frio intenso. No entanto, mais uma área que deve ser considerada é a boca e para isso existem os melhores protetores labiais. A pele que recobre essa região é bastante fina, sensível. Até mesmo a própria saliva, por sua acidez, pode vir a causar ressecamento e rachaduras. Sendo assim, é fundamental levar o melhor protetor labial para onde for. Eles podem ser coloridos, ter sabores diferentes e até múltiplas funções, como hidratar e nutrir, de acordo com o que você precisa. Mas em meio a tantas opções, escolher o produto ideal pode se tornar uma tarefa difícil. Pensando nisso, trouxemos os top 5 melhores protetores labiais do mercado, com todas as vantagens e especificações de cada produto. Então já corre e deixa aquele like de consumidor inteligente, e se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações sempre que postarmos vídeos novos. Agora vamos para a lista dos top 5 melhores protetores labiais do mercado. Em quinto lugar temos o protetor labial Lip Bal Oceane. Se você está em busca de um produto multifuncional para tratar a pele que envolve a boca, o melhor protetor labial será o Lip Bal, da marca Oceane. Os diferenciais deste protetor labial começam pela sua textura de bálsamo, formada a partir de olhos labiais que protegem e hidratam de maneira suave, com uma coloração imperceptível, que torna o uso liberado para homens e mulheres, e com uma rápida absorção. A formulação ainda conta com filtros solares com fator de proteção 30 que bloqueiam os danos causados pela exposição aos raios UVB, tais como o ressecamento e a formação de rugas na região da boca. Por ser incolor, você pode, inclusive, utilizá-lo para dar um efeito gloss por cima de um batom enquanto a boca é tratada de dentro para fora. Para esse protetor labial, a composição é vegana e livre de parabenos, nocivos à saúde. Em quarto lugar temos o hidratante labial Hydra Color Nivea. O hidratante labial da Nivea Hydra Color é o item perfeito para quem quer manter os lábios hidratados e coloridos, pois além de sua hidratação duradoura, ele vem com uma boa pigmentação que pinta suavemente os lábios. Essa linha possui cores como violeta, rosa, pink, champanhe nude, vermelho e mais. Falando sobre sua fórmula, a Nivea produz hidratantes sem o uso de óleo mineral, ou seja, com ingredientes derivados apenas de origem natural. No caso desta linha, o hidratante utiliza de vitamina E, manteiga de carité e óleo de amêndoas para manter seus lábios hidratados por horas. Este hidratante labial com cor foi dermatologicamente testado e garante uma cor natural e uniforme na boca. Ademais você pode escolher a intensidade do produto passando uma única vez para um tom mais leve, ou repetindo a passada para aumentar sua força. Em terceiro lugar temos o Cube Protetor Hidratante Labial Lip Ice. Quem busca um hidratante labial que seja prático e com diversos benefícios, com certeza vai adorar o Lip Ice Cube. Sua tecnologia Lip Perfecting garante cobertura total além de acabamento com brilho que deixa seus lábios saudáveis e com cheiro de baunilha. Sua fórmula é 5 em 1, pois ele hidrata os lábios, regenera a pele machucada, suaviza lábios craquelados, protege contra o sol e ainda dá brilho como um leve glossário. Sendo ideal para todo tipo de pele, ele também contém vitamina A, C e A para auxiliar na reconstrução de bocas secas. Este produto não foi testado em animais e ainda não contém glúten, um fator que vem a ser importantíssimo para muitas pessoas. Em segundo lugar temos o Protetor Solar Labial Hidratante Labial Anasol, tendo um preço justo no mercado. O melhor protetor labial para quem faz questão de investir em uma marca de cosméticos tradicional no mercado é o Protetor Solar Labial Hidratante Labial Sport FPS, da Anasol. A exposição prolongada aos raios UVA e UVB pode causar danos diversos à pele dos lábios, tais como ressecamento e até queimaduras. Para evitar esses e outras reações adversas, a empresa criou uma formulação rica em vitaminas e com tecnologias exclusivas de proteção. Ao incluir este protetor labial em sua rotina de cuidados, você recebe os benefícios de ativos como proteção FPS 50, além de hidratantes e antioxidantes naturais, que mantém a boca macia e com uma maior elasticidade. Por sua vez, é um regenerador labial sem cor e sem brilho, além de ser hipoalergênico e traz uma sensação refrescante nos lábios após o uso, excelente para quem quer um protetor labial para acompanhar em qualquer momento do dia. Por fim, vem em um formato bastão para um uso prático. E em primeiro lugar temos o protetor labial Epidra Manticorps Kinkari. O melhor protetor labial para quem deseja manter a pele dos lábios macia e hidratada, além de protegida, é o Epidra, da marca Manticorps Kinkari. Seu fator de fotoproteção é de 30, ou seja, sua boca fica 30 vezes mais preservada contra a exposição prolongada aos raios UVA e UVB, em temperaturas muito frias, onde o ressecamento ocorre em todo o rosto, esse produto também pode ser aplicado no nariz, evitando a sua descamação. O bloqueio desses raios evita problemas que vão desde o envelhecimento precoce da região até o desenvolvimento de um câncer de pele, sendo assim, trata-se de um cosmético indispensável. Sua formulação conta, ainda com a manteiga de carité, um mectante natural rico em vitaminas como a E, com alto poder antioxidante, combatendo a ação dos radicais livres. Já a lanolina auxilia com seu efeito emoliente a manter os lábios macios e saudáveis. Agora que você já conheceu a lista dos top 5 melhores protetores labiais do mercado, com certeza vai ficar muito mais fácil escolher o ideal para você. Todos os links dos produtos mencionados no vídeo, com os menores preços, estão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.